Olá a todos que acompanham o Grupo Marajoara de Comunicação, TV Marajoara, Rádio Marajoara. Você que acompanha pela província do Pará, está na hora de mais um boletim informativo. Olha, violência descabida no interior do estado. Uma mulher sofre pelo menos três disparos de arma de fogo. É isso mesmo, meu povo. Tudo aconteceu durante a noite. A vítima estava em frente ao estabelecimento comercial. Isso em Porto de Mós, no sudoeste do Pará. Tudo foi registrado na frente do estabelecimento comercial na Travessa Seringal. Eram por volta das 8h40. A identidade da mulher não foi divulgada, mas se sabe que ela foi levada às pressas para o hospital. É possível ver na imagem pelo menos duas pessoas a bordo de uma moto. A garupa começa a atirar em direção à mulher. Ainda não se sabe se ela teria ou não passagens pela polícia, ou se ela estaria envolvida em algo, ou até mesmo sendo ameaçada. Nada pode ser descartado e tudo é levado em consideração por parte da polícia. Violência em Porto de Mós. Qualquer novidade ou atualização a qualquer momento, eu trago aqui no Jornalismo do Grupo Marajoara. Feliz an example. E depois da ela, você vai me pegar em Porto de Mós. E aí E aí E aí E aí E aí